Olá, o meu nome é Yolanda Assis, sou consultora imobiliária e estou há dois anos no Grupo Mades. De entrar no Grupo Mades, sempre desempenhei funções como comercial. O que me levou a optar pelo mercado imobiliário foi o gosto que tenho pelo contacto com as pessoas e visto que a experiência como comercial, já que era um desafio interessante. O que me levou a optar pelo Grupo Mades foi as condições que me apresentaram neste projeto, achei um projeto bastante aliciante e pelas pessoas também. Eu espero que o futuro traga-me a mim e a todos nós, muito sucesso, muitas conquistas e que o mercado imobiliário continue sempre a sumar. O conselho que eu daria a quem está a pensar em ingressar no mercado imobiliário é que persistência, resiliência, ousadia e, sobretudo, muito foco e dedicação. Vantagens que eu vejo nesta profissão é a nossa liberdade de horários, o podermos gerir a nossa agenda e a nossa disponibilidade, conciliarmos a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Trabalhando e estando focados, as vantagens que eu também vejo muitas vezes nesta profissão é os laços que se criam com os clientes e aquilo que se pode ganhar também nos negócios. A diferença do que eu encontro no Grupo Mades para outras imobiliárias, para além daquilo que eu já referi a nível de ambiente e das pessoas que inserem o grupo, é o ponto de podemos servir também o cliente como já referi com o serviço de excelência, tendo o apoio de todas as pessoas que ingressam no grupo, além da particularidade do ambiente, ser muito bom. Aquilo que eu sempre trabalho todos os dias para ser melhor do que ontem e evoluir e crescer como profissional e acho que o que marca a diferença poderá ser o serviço de excelência prestado ao cliente. Eu acho que vocês estão sempre.